A Angola prevê vacinar cerca de 15 milhões de cidadãos maiores de 18 anos contra a Covid-19, disse na segunda-feira, em Luanda, o Presidente da República, João Lourenço. É a primeira vez que recebemos uma quantidade tão grande de vacinas, de uma só vez, estamos a falar de 3 milhões de doses da vacina da Sinopharm, que recebemos hoje, com a perspectiva de, até antes do fim do ano, recebermos mais cerca de 7 milhões e 700 mil doses da mesma vacina, adquiridas pelo Executivo, porque entendemos que a solução para o problema da Covid-19 é, sobretudo, para além de outras medidas secundárias, mas a primária é, sem sombra de dúvidas, a vacinação massiva. Nós não vamos ficar por estes números, estes números vamos garantir, pelo menos até o final do ano, mas temos que atingir os tais cerca de 15 milhões, desculpem, 15 milhões de cidadãos angolanos maiores de idade, que são elegíveis a apanharem as duas doses da vacina. O estadista angolano falava à imprensa, depois de ter visitado a sede da Comissão Multissectorial para a Prevenção e Combate à Covid-19. Acredita que o grau de adesão aos postos de vacinação vai melhorando dia após dia, e que o Executivo pôde garantir que não faltarão vacinas. O grau de aderência, a meu ver, vem melhorando de dia para dia, e porque hoje já podemos dar a garantia aos nossos cidadãos de que não faltarão vacinas, portanto, acreditamos que passará a haver maior confiança e as taxas de aderência vão subir significativamente a partir de agora. Reconheceu a haver já alguma fadiga entre os componentes das equipas de vacinação. Vamos fazer esse esforço para aumentar o número de postos, portanto, disseminar postos pelo país, obviamente que concentrando a maioria deles aqui em Luanda, o que é óbvio, uma vez que só Luanda tem cerca de um terço da população do país, mas vamos fazer esse esforço. Sabemos que os nossos trabalhadores da saúde, sobretudo aqueles que estão dedicados à vacinação, estão exaustos porque esta luta está a levar muito tempo, estamos há quase dois anos, mas estamos próximos da meta, portanto, não se pode morrer na praia, como se diz, estamos muito próximos de nos salvarmos, temos que fazer o último sacrifício e continuar a trabalhar com afinco para garantir que grande parte da nossa população seja imunizada e com isso, portanto, salva deste vírus, o SARS-CoV-2. Questionado sobre o posicionamento de cidadãos que alegam não haver obrigação constitucional para a vacinação, João Lourenço lembrou que a vacina só traz benefícios e não faz mal a ninguém. A vacina só traz benefícios, não faz mal a ninguém, antes pelo contrário, é algo que é gratuito até, não há desculpa de que não tem recursos para pagar a vacina, a vacina é gratuita em Angola, não só para os angolanos, como até para os estrangeiros que residem em Angola, portanto, vamos ser otimistas e acreditar que os céticos acabarão por ganhar a coragem de vir entregar o braço para apanhar a pica.